11 horas e 8 minutos, você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe, denuncie, os telefones são 3307-3951 e 3307-3952, tem também o nosso número do WhatsApp, por ele você envia foto, vídeo, sugestão de reportagem, aquela denúncia que lhe incomoda muito aí na sua comunidade. 981-16-3529, tem telespectador na linha do programa agora, Márcia Lasmar. Alô? Alô? Oi. Olá, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, você fala com o tio, ele é comunitário do Parque Santo Teorina. Dinho? Seu nome é Dinho? Tinho. O que que tá acontecendo aí no Santo Teorina, Dinho? É aqui no Parque Santo Teorina, é Marcela ou... Márcia. O dia desse eu denunciei aí a relação ao ônibus aqui, o ônibus é que rodou aqui uns 3, 4 dias. Qual é a linha do ônibus? Não, eles, como a linha que rodava aqui dentro é 325 e a 029. E agora ele não tá mais rodando, é isso? Não, é, não tá mais rodando, já faz 4 anos. Tem 4 anos que o ônibus não entra aí? Isso, 4 anos. Minha, nossa. E como é que vocês fazem pra pegar o ônibus? Vocês andam com mais ou menos quanto tempo até o ponto de ônibus? É uma faixa de 20 minutos pra pegar na Torquadro Tapajós. Linha que entrava era 325 e a 0? 029. 029. Sabe qual é a empresa? Era da Elcatu. Da Elcatu. Vem a denúncia do Tinho lá do Parque Santo e Telvina reclamando que há 4 anos as linhas 325 e 023 não entram no Parque Santo e Telvina e os moradores precisam andar pelo menos 20 minutos, a meia hora, até um ponto de ônibus na Torquadro Tapajós. É um absurdo. Várias vezes nós já recebemos denúncias desse tipo, denúncias de pessoas que têm o direito ao transporte coletivo, que têm o direito ao transporte coletivo e infelizmente precisam andar em minutos e às vezes hora, viu Amaral, pra poder chegar até o ponto de ônibus. Quem é o responsável por essa fiscalização e principalmente a disponibilização dessas linhas para os moradores dos bairros da cidade que passam por esse aperreio, porque eu considero isso um aperreio, e claro, Santo e Telvina é um desses bairros aí, de acordo com um dos moradores aí, o Tinho, tem que ser a SMTU, a Supertenção Municipal de Transportes Urbanos, precisa se entrar em contato urgentemente com eles pra que eles saibam o que que tá acontecendo e resolvam isso. Porque o empresário, ele tem que saber que todo negócio tem ônibus e bônus. Se pra ele é trabalhoso atender ruas do Santo e Telvina, então entrega o serviço pra outra pessoa, que a outra pessoa consegue fazer. O que não pode, viu Amaral, e você que tá aí do outro lado, principalmente você que mora no Santo e Telvina, é ficar sem o serviço de transporte público. Isso não pode, Amaral. São 11 horas e 11 minutos, o Parque Santo e Telvina fica entre o residencial Viver Melhor e o bairro Santo e Telvina. É uma área que já sofreu muito, principalmente com condições precárias de infraestrutura. Existia ali uma ponte, por várias vezes o programa agora mostrou aqui a denúncia dos moradores. Resolveram o problema da ponte, eu acredito que resolveram parte dos problemas das ruas, principalmente no que diz respeito ao asfaltamento e tapa-buracos, mas o ônibus que é bom não entra. E precisa entrar porque é uma questão de cidadania. Os moradores que estão no Parque Santo e Telvina, que não são poucos, boa parte deles trabalhadores, e não acontece. Por que será que sempre existe esse problema relacionado ao transporte coletivo? Será que a empresa não faz um estudo prévio antes de entrar no negócio? Tem que fazer, né? E sei que existe esse estudo. Agora, não pode deixar a população desassistida. E a SMTU, que é quem fiscaliza essa concessão do transporte coletivo na capital, precisa agir. Precisa dar à população aquilo que é dela por direito. E neste caso, especificamente, como nos relatou o Dinho, líder comunitário do Parque Santo e Telvina, o transporte coletivo. São 11 horas e 12 minutos, tem mais telespectador na linha do programa agora. Alô, bom dia! Alô! Com quem eu falo? Seu José Maria. Ô, Seu José, seja bem-vindo ao programa agora. O senhor fala de que bairro, Seu José? Muito obrigado. Eu falo de bairro de Aparecida. Aparecida, zona sul da capital. Seu José, me diga uma coisa, o que está acontecendo aí? Minutinho só. O senhor está brabo aí, Seu José. Dê uma olhada aí no portão para ver se não tem ladrão entrando, rapaz. Fique atento. O cachorro está brabo. Minutinho só. Tá bom. Eu quero chamar a atenção da defesa civil, que as casas aqui estão tudo no fundo, e a defesa civil não apareceu até agora aqui. Todo ano vem. Muito bem. E nós estamos aqui já no limite. A gente não tem para onde ir. Tem pessoas especiais aqui que têm dificuldade de locomoção, e eu tenho dificuldade para alugar essas casas, a casa para sair daqui, entendeu? Entendi. E não é só eu não, é muitas casas, é o bairro do céu inteiro aqui. Bem, obrigado, Seu José Maria. Me diga uma coisa, para que a gente entenda melhor onde é especificamente essa área que o senhor está falando, qual é a rua que dá acesso aí? É na Xavier de Mendonça. Xavier de Mendonça. Não é na Xavier de Mendonça. Muito bem, muito bem. É, mas tem o bairro do céu todinho aqui. Perfeito. Obrigado pela... Entendi sim. Obrigado pela ligação. Vai ver lá o que o cachorro está acuando, que ele está bravo, viu? Está bravo. 11 horas e 14 minutos, Seu José Maria da Aparecida está falando para a gente, Marcia Lasmar, que a água já está atingindo as casas. Na rua Xavier de Mendonça. Aparecida. E que a Defesa Civil ainda não apareceu na Aparecida. Ao menos para pegar aquele sprayzinho lá e marcar as casas. Nem isso aconteceu ainda e está na hora de acontecer. Vamos pedir para a nossa equipe de produção, portanto, entrar em contato com a Defesa Civil para que a Defesa Civil viabilize a visita a essas casas. É aquilo que a gente comentou essa semana, quando mostrávamos aqui esse trabalho de marcação e de visita, de levantamento das famílias atingidas pela enchente. Está na hora de fazer isso. No momento em que a Defesa Civil chega até essas casas, visita essas famílias, ela está demonstrando o interesse do Estado em atender a esse problema que é de todos nós. Marcia Lasmar. Amaral, interesse e obrigação. É bom que se diga. Isso é um evento da natureza, é um evento que acontece na nossa cidade. Contidianamente, a gente está vendo isso aí, que todos os anos tem sido uma constante desses alagamentos que vêm acontecendo, tanto nos bairros aqui da cidade. Rua dos Barés já está interditada. Algumas casas do educando já está praticamente aí com água entrando pela soleira da porta. Então, isso aí precisa ser providenciado urgentemente. É um caso que a gente enfrenta nos últimos anos, pelo menos aí nos últimos sete anos. Todos os anos tem acontecido isso. Tem sido uma situação que agora pode ser plenamente previsível pela Defesa Civil e pode ser providenciada com antecedência para evitar que moradores, como o Sr. José, que acabou de vir reclamar aqui da Aparecida, que já tem água entrando lá nas casas. No Educandes, a gente já viu que a Defesa Civil já providenciou a construção de algumas passarelas. E na Rua dos Barés, a rua, inclusive, já está interditada e a Prefeitura já foi lá, jogou cal para tentar tirar ali o cheiro da água, que é, queira ou não queira, uma mistura da água do rio com a água do esgoto. Então, tudo isso precisa ser providenciado com a maior urgência possível e, principalmente, não só porque é interesse meu e do Amaral que a população fique em bom estado, mas porque é obrigação do poder público. 11h16, Amaral. Nós vamos continuar falando de enchente, desta vez, em Parintins e Barreirinha, o Baixo Amazonas sofre com essa condição de enchente. E quem vai trazer a reportagem na tela e mostrar para a gente os impactos e, principalmente, o número de famílias prejudicadas nessa época, é Tadeu de Souza na reportagem. Coloca aí, diretor. Os dados atualizados da Defesa Civil Municipal indicam que, hoje, em Parintins, 1.900 famílias estão com as suas moradias comprometidas pela enchente. Desse total, apenas 400 famílias estão da área urbana. Seis bairros enfrentam problemas com a cheia. O prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrais, em coletivo de imprensa, anunciou a compra de madeira para atender os alagados. Devido a essa demora, nós tomamos por bem a decisão de fazermos uma compra pelo município da madeira que será utilizada para fazer essas pontes improvisadas. Neste final de semana, a Lagoa da Francesa, na Zona Leste, atingiu a principal avenida da cidade, a Avenida Amazonas. Em Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus, a situação é mais grave. 2.445 famílias e 4 bairros também já foram atingidos pelo fenômeno. Na zona rural, 350 famílias estão desabrigadas. As aulas da rede pública de ensino foram suspensas e a delegacia de Barreirinha foi interditada e funciona em prédio cedido pelo município. Veja só a situação complicada, eu diria aqui de calamidade, pela qual passam essas famílias ali na região do Baixo Amazonas. E em Barreirinha, o Tadeu de Souza mostrou bem aqui para a gente, as imagens são essas aqui especificamente, são de Parintins. Mas em Barreirinha, Marcelas Mar, a situação não é menos preocupante. Eu já cobri cheia em Barreirinha a histórica de 2012. A cidade praticamente vai toda para o fundo. É um exemplo do que acontece em Anamã, que fica distante de Barreirinha, mas sofre a influência da mesma enchente no Rio Amazonas. É uma situação complicada. São famílias inteiras vivendo na maromba, vivendo mais próximas do telhado, com a presença de animais peçonhentos, sem nenhum tipo. É importante a gente dizer isso, sem nenhum tipo de saneamento básico, e em algumas condições, sem água potável, inclusive. É uma situação preocupante. E essa atitude que tomou o prefeito de Parintins, ela é interessante, viu? Porque tomou as rédeas. E é isso que a população espera do gestor público. Está demorando. Não vou conseguir uma verba que vem de fora, do governo federal. O que eu vou fazer? Vou pegar a madeira e vou construir a passarela. Se tem verba dentro da prefeitura, se tem dinheiro em caixa, não vou deixar a população viver no meio do alagado. Pelo menos para amenizar a situação, vou construir as passarelas e tentar, de alguma maneira, amenizar esse sofrimento. E tem que fazer isso mesmo. Se tem dinheiro em caixa, tem que resolver o problema. Em Barreirinha não é menos diferente. A gente já viu pelas imagens que o Tadeu de Souza nos mostrou que já tem também passarelas construídas ali em Barreirinha. Agora, Marcia Lasmar, a zona rural também preocupa. A zona rural preocupa demais. A gente já falou aqui que os prejuízos superam a casa dos 30 milhões de reais nos municípios afetados pela enchente. É gente que trabalha. Às vezes, de dia e de noite. É fazendo a farinha, é adubando a horta, é, de alguma maneira, plantando para colher. Só que quando a enchente cobre, inclusive terras que antes não eram cobertas, o prejuízo é inevitável. E eu vou te dizer uma coisa, Marcia. O resultado dessa enchente, o reflexo dela na zona rural pode ser sentido diretamente na economia da capital amazonense. Amaral, a gente trouxe essa semana uma matéria sobre a questão da carne. E o Amaral falou muito bem que tem carne que a gente realmente pega de outro estado, mas tem muita produção daqui que está completamente prejudicada. Porque alaga o pasto todo, tem que andar com o gado de um lado para o outro, ele emagrece e aí até o abastecimento de carne fica prejudicado também aqui no estado. A gente trouxe a reportagem da Marquinhos e Pereira sobre as casas que são movimentadas ali, que as pessoas ribeirinhos acabam tirando a casa e mudando a casa de um lugar para o outro. E nessas casas existe uma alternativa, que é fazer as hortas suspensas, prender as hortas. Quer dizer, essas providências precisam ser tomadas e precisa ser urgentemente. É preciso que uma solução de prevenção, uma solução de se resolver o problema realmente seja tomada com relação a essas famílias, principalmente Barreirinha, Boca do Acre. Pessoas que passam aí três, quatro meses debaixo d'água praticamente. Então a gente não pode mais ver essas famílias tendo a sua horta destruída pela água, alagada, ver ali a sua produção, suas galinhas ali perdidas sem saber para onde ir, porque está tudo cheio de água. Tem que se tomar uma providência, achar soluções viáveis. Essa é a nossa realidade. É a realidade dos municípios do Amazonas. Para cada realidade é preciso que sejam tomadas soluções peculiares, direcionadas para atender aquelas famílias. Então não dá mais para ficar com, colchão é passarela, tira a passarela. E aí dá uma cesta básica. Eu tenho certeza, Amaral, que essas famílias, elas não querem só ser atendidas com cestas básicas nesse período, não. Elas querem que soluções sejam tomadas para que elas continuem com a dignidade delas intacta nesse período. Então é preciso o apoio da prefeitura? Claro, não tem verba na prefeitura. Governo estadual, governo federal precisa ajudar, precisa achar soluções. Se inspira, se inspira em soluções que já estão aí, como a gente trouxe aí a questão das casas que podem ser movimentadas de um lado para o outro. Se inspira e traz uma solução para todo mundo, porque não dá para a barreirinha ter 100%, 100% das casas ficarem embaixo d'água, como está a barreirinha, Amaral. Pois é, uma situação complicada. A gente falava dos impactos na economia exatamente porque o setor primário sofre muito. Terras alagadas. A Marcia Lasmar falou da carne, mas, por exemplo, a gente tem o município de Altazes, que a sede do município não sofre com a enchente. Mas toda a zona rural, onde está o grosso da produção leiteira, da qual se faz o queijo, e Altazes se tornou o maior produtor aqui do estado, não é por menos, essa produção é prejudicada diretamente. E aquele queijo coalho que você costuma comer, por exemplo, no seu pão com tucumã e queijo coalho, no seu x-caboquim vai ficar mais caro, porque a cheia onera em pelo menos 30%, isso chega a mais. Isso vai além. Daqui a pouco a gente vai mostrar gado morrendo, porque é resultado de enchente do pequeno produtor que não tem recurso. Observe bem, o pequeno produtor é o que sofre, o pequeno criador é o que mais sofre, porque não tem recurso para levar o gado para terra firme, para alugar pasto em terra firme. E esse que não tem, mantém o pouco gado que tem na maromba, tentando alimentar ali com o resto de capim que sobrou e quando acaba o gado morre. É uma realidade, é um prejuízo que essa população tem. Parte desse prejuízo já se sente hoje na economia local. Um exemplo é que a gente está chegando em junho, festas juninas, vamos ter aí uma série de pratos típicos, tradicionais, como por exemplo, eu falei da pamonha, da canjica, do milho cozido, do milho assado, uma delícia só. O Amazonas já não é lá grande produtor de milho. Em tempo de cheia, o milho produzido em várzea não existe. E boa parte do que existe, meu amigo, já está sendo também prejudicado. O resultado é que o preço desse produto aumenta em muito. E aí as festas juninas, Márcia Lasmar, vão ficar um pouco caras, viu? E não é só o milho, tem a banana, Márcia. Tem a banana, Mara, aquela banana da torta de banana, como você falou aí no início do programa, da banana frita com canela, que se não tiver também não é festa junina, pois é. Muito mais caro esses produtos vão ficar nesse período por causa justamente da cheia, o que mostra a reportagem da Maritana Santos na tela. As comidas típicas das festas juninas começam a aparecer. Nesta padaria, é opção no café da manhã. Eu gosto de broa, broa de milho, né? Que é sem o fubá, é a broa mesmo. Banana frita, muito boa, né? Bom mesmo, a banana é a fruta mais consumida do estado. E tem várias receitas. Minha mãe faz um bolo de banana delicioso e eu gosto muito de comer. Mas fora isso, assim, seria milho cozido, eu gosto de comer também. Banana e milho são os itens indispensáveis em junho. Por isso, produtores, feirantes e comerciantes aumentam a produção e o estoque nessa época para garantir lucro. Só que a cheia tem prejudicado. A banana está em falta, está crescendo muito o preço dela, está ficando muito elevado para a gente poder comprar, entendeu? Com a cheia do Rio Negro, a produção desses dois itens importantes para a lista junina está prejudicada. Para não faltar nas feiras, eles estão vindo de fora e, por isso, devem ficar mais caros. Deve haver um pequeno aumento do preço, né? Por conta da própria questão da lei de mercado. No dia ou na semana em que essa oferta diminui, nas feiras e submercado, o preço sobe. A banana Pacovan é produzida principalmente em Manacapuru, Manicoré e Borba. Mas nessa época é preciso importar do Acre. Ela se torna mais cara, né? Devido ao transporte, né? Que vem de muito longe. A gente paga caminhão para vir até Porto Velho. Aí de Porto Velho paga balsa. Entendeu? Ela tem um reajuste mais porque, quando vem da região, tem um preço mais acessível, né? Mas quando vem de fora, ela fica mais cara. Já o milho é produzido em Iranduba e no Careiro da Várzea. Mas devido à enchente, os vendedores trazem de boa vista. Quando enche, aí termina daqui, aí a gente começa a puxar de boa vista. Notícia ruim para quem revende. Tem despesa, tem gasolina, tem tempo também, né? Não é muito legal. O Moacir tem uma barraquinha de café da manhã. A escassez de produtos regionais encarece o preço e o prejuízo pode ser grande. O pessoal procura muito, né? Banana para... Eles comem muito banana no pão. Aí se faltar, o café da manhã vai por água abaixo. Na feira, o preço da banana varia entre 10 e 30 reais o cacho, depende do tamanho. E o milho, 80 reais o saco com 100 espigas. Pode ser um sinal de festa junina mais retraída para alguns consumidores. A crise econômica que a gente vem vivendo, né, Amaral? Uma crise nacional e, quiçá até internacional, a gente ainda tem que lutar contra a nossa própria crise. A crise regional, que é um problema da natureza que acaba influenciando aí em todos esses períodos que a gente tem durante o ano e nessas dificuldades todas. Tá aí, tá dado o recado. E, infelizmente, a gente vai ter que pagar um pouquinho mais caro pelo x-cabouquinho. Pão, pucumã, queijo coalho e banana, né? Exatamente. A imagem da banana aqui me chamou a atenção, Marcelás Maia. Eu lembrava de uma coisa interessante. Nós falamos aqui por tantas vezes que Boca do Acre, em situação de calamidade pública, sofre demais a população. E, não por acaso, Boca do Acre é um dos maiores produtores desta banana aqui, banana Pacovan. Boa parte da banana Pacovan, que chega até a feira da banana ali na Manaus, moderna, vem de Boca do Acre. Imagine só se a gente não vai ter impacto. Claro que vai ter. Claro que vai. E existe uma outra preocupação. Por exemplo, com a cheia no Rio Madeira, que está na época do repiquete, aquele fenômeno que o rio baixa um pouquinho e depois volta a subir e subir rapidamente. Quem está preocupado lá em Manicoré, por exemplo, é o produtor de melancia. E observe que é uma sucessão de fatos, fatos, inclusive, que vão acontecendo de maneira a desencadear um prejuízo enorme no setor primário da nossa produção. Infelizmente, o ribeirinho, o trabalhador, o produtor rural, está sofrendo muito prejuízo nesse período. Tem ligação na linha do programa da comunidade, ligação que vem da zona norte de Manaus. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Rapaz, eu não quero me identificar, Amaral. Mas é o seguinte, eu moro aqui no Monte Pascoal, entre o Monte Pascoal e o Galiléia, aqui na Avenida Passarinho. Meu amigo, aqui tem uma sucata aqui, meu amigo, que enche de lixo na teira do Garapé. Eu quero que você venha fazer o repassar. O pessoal tira o tiro da prefeitura, mas no outro dia está do mesmo meio. Sucata. É, sucata é todo tipo de lixo. Entendi. Tá bom, tá bom. Obrigado pela sua ligação. Tá aí, Marcelo Asmal, telespectador ligando pra gente da zona norte da capital. Tá falando agora com a nossa equipe de produção, que vai colher mais detalhes. Mas ele denuncia um problema sério. Seríssimo. Que são pessoas acumuladoras. E eu não tô falando dos acumuladores de pessoa física, não. Tô falando de pessoas jurídicas mesmo. Daqueles que recolhem todo tipo. E é uma atitude interessante, sabe? Recolher esse material pra reaproveitar de alguma maneira. O problema é que boa parte não é reaproveitada. E fica na beira do Garapé do Passarinho. Já vi isso. O que o telespectador tá falando pra gente é algo corriqueiro, que precisa de fiscalização. Principalmente, fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem que agir, tem que fiscalizar, tem que chegar lá e cobrar. Isso é um perigo, não apenas para o meio ambiente, mas para a população do entorno, ali na área do Passarinho. Tanto no Rio Piorini, quanto no Galiléia. Naquela área ali, é preocupante essas sucatas, que vão acumulando resto de carro, resto de lata, uma série de coisas que realmente podem ser recicladas, mas não estão sendo recicladas, e que, na verdade, se tornam verdadeiros parques aquáticos para mosquitos da dengue. Márcia Lázaro. É, criadouros do mosquito da dengue, como você disse, parques aquáticos, que sempre formam um tobogã, um toboágua lá e tal, e o mosquito da dengue fica escorregando no resto do lixo das empresas. Não dá pra gente aceitar empresários que fazem a sua produção, que fazem as suas empresas, abrem suas empresas e que trazem prejuízos. Não só pra natureza, como pras pessoas. É preciso que os departamentos, os órgãos públicos, façam uma vigilância, uma fiscalização rigorosa nessas empresas, pra que elas aprendam e entendam que o que elas não usaram, elas não podem jogar fora de qualquer jeito. Elas têm que saber como é que funciona o descarte delas e o descarte do lixo delas. Então é importante que fábricas e empresas tenham essa responsabilidade na sua produção, no seu descarte de lixo e principalmente naquilo que não é descartado, Amaral, naquilo que chega até as nossas casas. Por exemplo, o Departamento de Vigilância Sanitária fechou uma fábrica de polpas de frutas no Malazinho. Alguma coisa errada tinha, com toda certeza absoluta. Quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Marquilze Pereira na tela. A divisão de vigilância sanitária intensificou as fiscalizações nas fábricas de polpas de frutas. Os fiscais receberam uma denúncia que veio aqui do Malazinho. Eles vieram checar e acabaram interditando esse galpão. Aqui, 15 pessoas trabalhavam no processamento de frutas aí e essas polpas eram vendidas aqui no comércio local. O galpão foi interditado e o proprietário tem 24 horas para apresentar a documentação e fazer as adequações exigidas. Ainda bem que existe o Departamento de Vigilância Sanitária pra trazer segurança alimentar pro que a gente consome. É importante que se diga isso. Quem trabalha com empresas, com lixo, com produto eletrônico, com produto de eletrodoméstico, já tem que ter todo o cuidado do mundo. Pra colocar aquele produto à disposição do consumidor, imagine você quem trabalha com produtos comestíveis, quem trabalha com comida, quem trabalha com alimentos. Esses empresários precisam ter a fiscalização nas empresas deles redobradas. Porque um alimento contaminado pode matar uma pessoa, Maral. Mesmo, é veneno. Alimento contaminado, vencido, é veneno. Veneno que as pessoas ainda compram. É mais absurdo ainda. É por isso que tem que ter um acompanhamento. E essas empresas que não seguem rigorosamente as normas, principalmente de sanidade, precisam ser penalizadas. Isso aqui é apenas o princípio de toda a penalização que essas empresas devem sofrer, de todas as sanções que elas devem sofrer por conta desse verdadeiro absurdo. A gente vai agora pra um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação. São 11 horas e 32 minutos. Você fica com essas imagens. Imagem de empresa que não tem responsabilidade social e que vende produto contaminado para a população. Já, já a gente volta.